Começando agora a apresentação dos Caretas do Verdejento, cultura do nosso centro do Nordeste. Deixe seu like, comente, a partir de agora o Chicote vai estra lá. Cuida! Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. E... E... se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. O que você está fazendo? o sacola não que manta botar lá alguma olhada eu tava lá na sala ele tá lá ei vai lá nessa roupa um pouco tchau 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 é Quem vai, quem vai, quem vai? O que é que é que é cara? Não, não entra aí, não entra cá. Esse comentário não é bem vagabundo. E aí Ah, peça é só por isso aí Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, como é que tá?